Para representar no cinema a personagem da menina simples que sonha em vir para a cidade grande, Mariana Ximenez mergulhou no interior do Ceará. Hoje, ela refaz esse caminho como repórter por um dia para o Fantástico. Eu estou aqui na Chapada do Araripe, sul do Ceará, região famosa pelos seus tesouros arqueológicos. E eu estive aqui há dois anos atrás para fazer uma pesquisa para um personagem. E eu vou contar essa história para vocês. Mariana Ximenez, repórter por um dia para o Fantástico. Fora! Em 2004, eu e o ator Gustavo Falcão ficamos duas semanas em Nova Olinda, no Ceará. A gente tinha que sentir na pele como é morar numa pequena cidade nordestina. Que tal a casa onde eu passei um tempo? O banho? Cuia! Isso é o início de uma história que acabou de começar. No filme A Máquina, eu sou Karina, uma moça que sonha em descobrir o mundo. Mas antes de colocar o pé na estrada, ela ouve a promessa de um apaixonado. É o mundo que você quer? Ah, pois então eu trago ele para você. Ele tenta trazer o mundo, tudo que ela quer conhecer, tudo que ela acha que existe fora daquela cidade, para aquele lugar, para aquela cidadezinha do interior. Eu acho que é isso que acontece um pouco em Nova Olinda. Nessa cidade, com pouco mais de 10 mil habitantes, existe, como no filme, uma máquina que abre portas para o mundo. É a Fundação Casa Grande, que começou aqui em 93, como um pequeno museu. O museu tem peças do povo cariri, que já habitava a região há mais de 9 mil anos. A história que nós contamos aqui, nesse museu, é essa história desses grupos humanos que conviveram com esse ambiente antigo da Chapada do Araripe e deixaram seus vestígios. O projeto Casa Grande transformou as brincadeiras das crianças. A garotada comanda um programa de rádio. Boa tarde para você, Nova Olinda, boa tarde para toda a região do Caribe. O pessoal ouve, pede música, pede blues, pede jazz. Uma produtora de vídeo. Criamos um programa que vai ao ar aqui no teatro, que chama Sem Canal. Meu nome é Maria Socorro de Lima Souza. O meu nome é artista, é conhecido por Mel e Helpe. A gente está aprendendo a mexer numa ilha de edição, a mexer numa câmera, a saber fazer um desenho, uma revista em quadrinhos. Pensa que acabou aí? Tem muito mais. Uma editora. Olha só essas publicações. Olha só. Um acervo de mais de 1.500 filmes. Nós estamos tentando montar um acervo para estudar cinema, para estudar arte. O que eu acho que mais hoje está faltando no sertão brasileiro, no interior do Brasil, é a introdução desses utensílios culturais. Para formar, para dar conteúdo à população. Um dos projetos de maior sucesso aqui na Casa Grande é a iniciação musical das crianças. E começa aqui, na Bandinha de Lata. A gente começou a tocar esses instrumentos aí de brincadeira. E hoje nós teremos aqui uma sessão de cinema muito especial. Ó, é uma avant-première. A conversa aqui é somente entre tu e eu, e eu e tu, Karina. Finge somente uma vez que tu é tu. Que é pra ver se tu descobre o que tu sente. Porque esse beijo que eu vou te dar agora, esse vai ser meu de verdade. Assim como no filme, a máquina que traz o mundo só precisa de amor pra funcionar. Ariana Chimenez, repórter por um dia, pro Fantástico. Eu não quero ficar aqui, né? Tenho vontade de sair pra conhecer o mundo, mas... Não é porque eu aprendi aqui a trabalhar com ele. E morar fora, viver fora, deixar meu lugar, acho que eu não preciso fazer isso. É porque eu vou ter que sair pra morar em São Paulo.